E em visita ao Guarujá, o ministro do Planejamento, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela disse que as famílias de áreas atingidas da região vão ter prioridade no Minha Casa Minha Vida. Basília Rodrigues traz pra gente essa apuração importantíssima, portanto, ou seja, o foco serão essas pessoas, essas famílias que tiveram as casas atingidas por causa das chuvas, né Basília? É isso, olha, Muriel, informação nova, a gente ouviu aqui a Simone Tebet, ela que faz visita ao Guarujá. Então, num outro ponto de São Paulo, há aquela comitiva de ministros e Lula em São Sebastião, e Simone Tebet, na condição de ministra do Planejamento, então, quem tá com a chave do cofre, né, ela faz a visita ao Guarujá, que é outra cidade também atingida pelas fortes chuvas. Aí, no vídeo, ela está com o prefeito da cidade, Walter Suma. O que Tebet afirmou nesta visita? Disse que as famílias das áreas atingidas terão prioridade no Minha Casa Minha Vida, e fez questão de enfatizar que isso foi incluído na medida provisória do programa de habitação popular encaminhada na semana passada ao Congresso Nacional. Então, aquela MP assinada por Lula, do novo Minha Casa Minha Vida, prevê esta consideração, que famílias que tenham sido acometidas de tragédias, como esta, uma tragédia natural, possam ter prioridade no cadastramento dos programas de habitação popular, no caso Minha Casa Minha Vida. E ela faz questão de ressaltar que todos nós estamos, por orientação do presidente Lula, prontos para ajudar a ordem do presidente a dar toda atenção às cidades. Isso tem sido um mantra, né, todos os ministros, a gente viu Lula com cerca de 10 ministros em São Sebastião, agora numa agenda paralela, Simone Tebet, com esse mesmo enredo de que o governo federal está colocando à disposição todas as áreas possíveis e recursos também para poder, não vou dizer solucionar o problema, porque tem aí um desastre que dificilmente conseguirá ser totalmente solucionado pelas autoridades públicas, né? Até aqui, 36 pessoas morreram, isso é um drama pessoal para diversas famílias que perderam tudo, ou quase tudo, fora os seus locais ali de convívio, né? Os seus amigos, o local de trabalho, que também foram abalados por esta tragédia. Perfeito, Basília, informação importantíssima que a Basília traz para a gente, então, é de que Simone Tebet, a ministra do governo Lula, fala, ela que está no litoral norte, no litoral de São Paulo, está deixando claro, então, que as famílias atingidas vão ter prioridade, todas as famílias atingidas nessa área do litoral de São Paulo vão ter prioridade no Minha Casa Minha Vida. Obrigada, Basília, daqui a pouco a gente volta a conversar. Fazendo... Desculpe, Basília, quer terminar? Acabei de cortar. Peço desculpas, eu acabei, ao tratar o Ministério do Planejamento, né, que tem o dinheiro, é a pasta que faz o, como o nome diz, né, a preparação da peça orçamentária. Então, com certeza, este é um ponto que vai ser colocado em discussão para a organização da próxima peça orçamentária, portanto, é de 2024, porque agora, para 2023, muitos desses recursos que a gente está vendo sendo colocados à disposição, não estavam na peça original do orçamento de 2023. Vieram por meio da aprovação daquela emenda à Constituição, aquela emenda que furou ainda mais o teto fiscal em bilhões de reais, então, pelo menos agora, a gente está vendo a demanda de maneira inequívoca sendo apresentada aí para toda a população, mas especialmente as autoridades públicas, e para onde o dinheiro, em parte, está indo. Deveria ter chegado antes, né, Muriel? Mas agora, pelo menos, há esse respaldo do governo federal de que rapidamente os recursos vão ser disponibilizados. E a ministra, que fala do ponto de vista do planejamento, da organização, diz que essas famílias já vão ser incluídas de maneira mais célebre nessa lista de prioridades, para que no futuro possam acessar a sua casa própria, né, e que sejam lugares seguros. Lula, há pouco, na coletiva que ele concedeu, pede para o prefeito de São Sebastião destinar uma área para que os esforços desses programas habitacionais sejam empregados. Perfeito, Basília, obrigada, viu, pela informação e pela análise também.